Para este final de ano, a TV Itararé está preparando uma programação especial para você, que é nosso telespectador. Entre as atrações, está um show que a cantora Heloísa do Pandeiro, juntamente com seu pai, Petrônio da Viola, prepararam para a emissora. O Diversidade esteve nas gravações e mostra como foi. Vamos aproveitar que a vida é boa, não fica boa, sem ter ninguém. Antes da gravação, é preciso fazer os últimos ajustes. O ensaio rápido das músicas e o retoque na maquiagem são alguns deles. Som passado e iluminação afinada, começa o show, que sem público foi registrado somente pelas câmeras da equipe da TV Itararé. Sou a sombra da voz da matriaca da rama negra, você não me pega, você nem chega a me ver. A gravação é para o Itararé especial de fim de ano. Heloísa do Pandeiro e seu pai, Petrônio da Viola, foram os convidados do programa. Desde o primeiro Itararé especial que eu participei, sempre foi uma experiência inesquecível. E esse ano foi mais ainda porque foi um só comigo e meu pai e então isso acabou que a gente teve que se preparar mais porque ano passado, além de tudo, foi só uma música. E já esse ano foi um repertório e a gente teve que escolher uma das melhores músicas do nosso repertório para a gente trazer uma coisa bem especial. Para o show, um repertório com grandes nomes da música popular brasileira. A cultura popular também esteve presente entre as canções registradas para a TV. A gente preparou um repertório bem sofisticado para mostrar. Como é ao vivo, aí ao vivo a gente faz aqueles arpejos, cria um repentezinho, cria verso, frase. A gente tem música de todo, de cada estado brasileiro, principalmente do Nordeste. Aí foi uma surpresa, a Heloísa, quem escolheu esse repertório junto com o Saulo, aí me veio a dor de cabeça porque é uma música complicada que a gente brinca em casa. Aí do jeito que a gente brinca em casa, eu trouxe para vocês verem o que é bom e melhor. Porque a Heloísa, ela canta de tudo um pouco, entendeu? Coisas boas, as coisas nordestinas e do cancioneiro popular. O Itararé Especial com a Heloísa do Pandeiro e Petrônio da Viola vai ao ar no fim deste mês. Então fique ligado na programação da TV Itararé. E aí galera, quero convidar todos vocês para assistirem o Itararé Especial comigo e meu pai, Petrônio da Viola, aqui na TV Itararé. Até a lua se arrisca no palpite, que o nosso amor existe, o forte é o fraco, o alegre é o triste, é Madalena. E aí